Meia, por aí? Aí a gente dá uma relaxada, assiste um videozinho e vai pro Battlegrounds, que é nóis. Vamos que vamos. Maia, moleque, ela tá pedindo ranked, velho. E aí? Vou ranked ou não? Se eu perder a ranked, eu caio pro Prato, hein? Vou não, vamos casual, vai. Tem que tá sem lag pra jogar essa porra em off, depois eu gravo essa porra. Flauto, pra ti vrembra de mim no encontro que dei a Peppa pro Driz? Lógico que dei, bro, mano. Eu tenho uma Peppa agora pra mim, pra lembrar o Drizzy. Comprei uma depois daquele dia, eu nunca tinha percebido o quanto que o Drizzy parece com a Peppa Pig. Chato pra caramba esse monte de cachorro, adoro meus cachorros, você não reclama. Ô, louco, Carlinhos Troll? É mesmo o Carlinhos? Não é o Carlinhos. É o Carlinhos Carlinhos? Não é o Carlinhos Troll mesmo, é o Carlinhos Troll. Só o Carlinhos Troll, é nóis. Vambora, queridos. Ah, universidade, não. Mapa merda do garai, né? Oi, Denen. Oi, Salgado. Tudo bem? E aí, Telu, subindo o Silvão, aí. Vai de caveira, eu tô de caveira, eu tô de caveira. Mapa que todo mundo adora. Melhor mapa do Rainbow Six, é incrível, é incrível! Com o Ubisoft, escreve o dom pra fazer esse mapa merda. Defenda a localização das bombas. Arame farpado pronto. Cadê esse drone, velho? Os inimigos acharam uma bomba. Preparado pro ataque. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar a defesa de acordo. Só mais dez segundos. O que é esse hip-fire na cara do drone? Restam cinco segundos. Mata merda, meu Deus, tá? Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado pra ação hostil. O parâne farmado foi preparado. 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 LED Fivel . Tchau, tchau. 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 Batatei horrores. Bom, eu batei horrores, o maluco batatou muito mais, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um maluco desesperado. Ativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Damn. Caralho, estou jogando só o fininho, né, velho? Está bonito. Patopa nem respira. O lografico é a melhor mira, eu concordo. O lografico é a melhor mira do Rainbow Six. Vamos de... Vem, a gente vai brincar um pouquinho. Mereço, deve jogar com o Makogzinho um pouquinho. Ai, que medo quando o cara no outro time me cumprimenta. Opa, Ativ, eu estava assistindo esse vídeo agora, velho. Eu ouvi só mais aqui, eu fiquei confuso. Eu falei, meu Deus. Meu Deus, será que esqueci aberto? Mas aí, manda no chat aí que é fake. Manda no chat que não sou eu. Porque eu estou em live. Se os Mike veem que eu estou em live, fodeu. Proteja as bombas. Manda que é fake, manda que é fake. Boa, boa. Fala que eu... Ah, ele falou no Viper aqui, é fake. Boa. Boa, não. Essa aqui não é minha conta, não. Na conta do amigo meu. Olha aí, share de account aí, Ubisoft. Você está na live ou você está vazando o vídeo? Live, mano. Obrigado, Yep. Os caras, os caras, os caras tudo parecidos, né, mano? Saudades de Overwatch também. Tenho saudades do tempo que era gostosinho jogar Overwatch. Hoje em dia é a maior pressão do planeta jogar Overwatch. Bom, estou do outro lado do mapa. Se os caras entrar, eu pego eles. Por isso, para quem não segue ainda na Twitch, cria uma conta aqui no coraçãozinho. Para ser notificado sempre que for ter live. Tchau, 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 tchau. Tem um cara acima de mim, mano. Ô, louco! Viu o meu laser? Não. Mandou bem, chegou a mirada mesmo. Ai, meu Deus. Silêncio da concentração. Vocês viram, mano? Quando o cara quer se concentrar, é pica, velho. Atacando mesmo. Que balinha da Ashe. Mandou bem mesmo, não, não, não. Puta que pariu, velho. Matiu o velho na Comicon? Então, cara, então. Temos um problema. Eu esqueci de me credenciar para Comicon. Não sei. Não sei se esse ano vai rolar. Ano passado, HBO me salvou, né? Me deu o credencial. Eu vou ver se esse ano, se eu consigo... Ai, ai, ai. Não, não. Que emocionado. Puta que hiper, caralho. Que emocionado, velho. Tenta matar, atirando na mão da Valkyrie. Ai. Viu ruim, vai virar. Mas é assim, você nem tenta finalizar a morte, mas é só tirar a cara e finaliza o que está vindo. A gente ganha atacando. Caras do Pub. Daqui a pouco, mano. Um beijo aí para o N Faria GFS. É nóis, meu querido. Valeu, salgado. Até depois, meu querido. Tamo junto. Eu vou de Buck mesmo. Vamos ver o que acontece. Pode ir, queres? Vou não, nego. Pode ir. Vá, queres? Que queres? Pode ir, só eu dei três. Já eu fui dei três, queres. Precisamos encontrar a bomba. E o jogo de policial lá. Caralho, mano. Aquele lá foi divertido, mas já foi, né? Eu formatei o PC depois daquilo, perdi o C e tal. Fora que não estava dando um retorno, né, mano? É complicado, né, mano? Tem muito jogo que a gente, tipo assim, ah, vou gravar e tal, jogo, não sei o que. Aí, mano. Aí você não vai dar um bato de back? A gente vai e... E só joga, né? Rolou muito aqui no caralho. Se o YouTube não fosse tão cruel, mano. Tipo assim, se eu pudesse colocar uma série puta zoada e depois do vídeo seguinte fosse bem... Tudo bem, mano. O problema é que, mano, você erra um vídeo no YouTube, velho. Os outros apanham, tá ligado? E se você insiste no erro, ainda pior, tá ligado? Então é muito triste, mano. A parada mais difícil é isso aí, tá ligado? Cada erro que você comete com o YouTube, você não tem volta, mano. Aí é muito foxtrante, tá ligado? Tipo, você quer fazer uma série de conteúdo um bagulho da hora e o bagulho faz o seu canal e não dá. E o YouTube acaba te limitando a postar conteúdos que dão certo, tá ligado? O próprio Hellblade lá, provavelmente, não deve mais gravar, não. O Hellblade deve ficar em live aqui no Twitch mesmo, em dias mais tranquilos, porque... Não faz sentido, né, mano? Não faz sentido. É uma plataforma que oficialmente não é pra games, né? É triste, mas é real. Então, enquanto a plataforma não se otimizar pra... Tem piso, cuidado. ... pros games não se prejudicarem... Pra um game não prejudicar o canal inteiro... Dificilmente as paradas vão fluir pra games lá, velho. Infelizmente. Sério, peraí. Ah, ele me viu, mano. Eu tenho certeza que ele não tinha maquete pra ele, ele tinha maquete pra mim, porque eu não vi o cara. Será que ele viu meu pé? Ele viu meu pé, né? Olha que merda. Pulei mal, joguei mal essa. Olha, mano. O cara varou a porra da maquete, velho. Ah, meu Deus. Meu Deus. Deus meu, Deus meu esse mapa, velho. Esse mapa é amaldiçoado, mano. Joga pub. Daqui a pouco vamos pro pub, mano. Ah. Patrinho, vai ficar até que hora tem live, mano? Sem limite, velho. Porra, perdi os comentários, cara. Patrinho, por que você não volta com GTA e uns memes? Velho, GTA não rola. Memes rola, eu tô falando com o Igor e tal. Na real, não tô conseguindo produzir conteúdo pra ele, mas GTA... No way, meu querido. Dá, não. Ó, muito obrigado, capitais. Já ouviu a piada do pintinho que fez draft? Não sei o que é isso, não. O Juan, eu já ouvi duas vezes ele pedindo salve. Eu não vou mudar salve, porque ele tá fazendo pressão psicológica. Me recuso. Patrinho, deixa todas as lives gravadas aqui na Twitch. Sim, Bazane, ficam gravadas, querido. Você pode ver a qualquer momento. Epa, time, não vai pôr a camiseta pra te faria do controle P4 pra vender, não? Comprar uma fácil. Cara, o capitais, o primeiro eu preciso entregar as camisetas que eu sorteei, que eu ainda não enviei, né? Eu não esqueci, tá, pessoal? Se ganharam eu não esqueci. E... Eita, eita, eita! Nossos aliados foram eliminados. Ah, eu quero aperfeiçoar da QT4 por causa do negócio. Vambora, né, mano? Mais um round, mas tá foda. Só atacando eu vou de Ashe. Beleza, eu vou de Ashe. Vou de Ashe, vou de Ashe! Enfim, meus queridos, é nóis. Vamos ver o que mais tem de comentários. Qual reset é bom pro Rainbow Six? O Cloud 2 é muito bom, mas os Revolvers são absurdos, né? É que ele vai de preço, né? O Revolver, ele é mais caro, mas o Revolver é muito foda. Nossa, o Revolver é muito foda. Aí você deve comprar o Revolver, o Cloud 2 também, da HyperX. Isso também é muito bom. E eles não são bons só pra Rainbow, né? Eles são bons pra jogos de tiro em geral. Que é onde realmente o áudio importa, né? E aí? E aí? Esse campeonato de Rainbow ou esse é só live, cara? Minha live, né? Bem melhor. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Três caras, são seis e meia. Então é uma boa. O seu drone achou uma bomba. Cara, vamos pensar aqui a movimentação que eu posso fazer. O drone localizou uma bomba. Inserção em dez segundos. Faltam cinco segundos. Um desativador foi protegido novamente. Vambora, vai. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vá até lá e desative-a. Hum. Munição zero! Munição zero! Munição zero! Não vai dar não, mano. Vai dar merda de mapa aqui. Mas essa universidade é muito suada, velho. Um inimigo restante. Pô, é o cara que tá em cima. Tava em cima esse filho da puta. Tá embaixo aqui, tá embaixo. E roubando. E roubando. Boa time! Esse mapa é amaldiçoado. Valeu! Puta vida. Não dá, mano. Que mapinha desgracento, velho. Cê é louco. Cê é louco! Cê é louco! Valeu, fight! Valeu, mistão! Não dá, não dá. Não dá, não dá, mestres, não dá. No dá. Tchau!